Agora vamos conferir um Tonabronca. Ei, Tonabronca! Bairro Campo Verde, aqui em Cuiabá. Moradores se mobilizaram e estão levando as calçadas, estão elevando as calçadas. Motivo é que o bairro não tem rede de esgoto e a água da chuva invadiu a maioria das residências do bairro. A água em Cuiabá já foi procurada pelos moradores e a concessionária diz que o problema é da prefeitura. É aquele velho jogo de empurra, né? Não é que o acer, não, não sei o que e tal, mas vamos ver o vídeo que foi gravado lá na rua C. Os moradores estão levantando a calçada dentro de casa para poder a água não entrar. O pessoal da Águas Cuiabá veio aqui, começou a inicializar só o encanamento embaixo da terra, não interligaram o esgoto e deixaram. Falou que isso agora é responsabilidade da prefeitura, que a prefeitura, no contrato que fizeram, que vinha arrumar. Mas olha a situação. A situação aqui está horrível, horrível. Os moradores tendo que gastar já o que não tem para poder levantar a calçada dentro de casa para a água não invadir. Isso aqui é a situação da rua C do bairro Campo Verde. Chamaram eles, vieram aqui, jogaram essas pedras que estão no chão. Piorou a situação. Tem casos aqui que de noite o morador teve que levantar para não ficar afogado no barro, porque choveu demais. Então entrou água, lama.